O que não fazer na sexta-feira, 13, pra não dar azar? Ai, ó, liberou no meu guarda-chuva novo. Não abre isso dentro de casa. Por quê? Porque dá azar. Ah! Ih! Ô, não passa debaixo da escada. Dá azar, cara. Passa por aqui. Eu, hein? Ó, você não viu isso dela virado, não? Que cara é essa, Priscila Júnior? Ah, mãe, é que eu queria ficar mais assustadora. Ô, Priscilinha, mamãe não gosta de te ver triste. Então, vamos fazer o seguinte? Eu vou lá no quarto, ver coisas diferentes. Você vai procurando coisas diferentes, que a gente vai criar uma fantasia nova pra você. Beleza, mãe? Mãe, achei um look bem assustador. Hã? Como é que faz isso aqui mesmo? Tá de palhaçada comigo, né, palhaça? Vai logo tirar isso, chonga-monga. Ai, misericórdia! Quieto, lanche. Oi! Só um minutinho. Você quer que eu arrume você pra festa fantasia? Claro! Pera, deixa eu adivinhar. Você quer um gatinho igual eu. Cachorro? Tá bom, eu faço. Deixa eu passar aqui nas suas imperfeições pra corrigir. Ai, desculpa. Eu não queria ter te arranhado. Fecha. Fecha o olho. Você não confia em mim? Vou fazer o nariz e os bigodinhos. A boquinha. Eu acho que esse aqui vai te deixar bem fofinho. Tá faltando um detalhe. Fica quietinho. Você tá perfeito. Tá muito fofinho. Agora sai daqui, cachorro velho. Sai! 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 Você também não acha graça de nada, né? Muito bom. Quero mais. Deixa eu mostrar o meu lookinho pra vocês. Gostaste? Ai, que eu vou comer doce com peruca. E esse morceguinho gatinho? Puxa meu dedo. Ai, arrancou. Arrancou fora meu dedo. Deixa eu pegar aqui um negócio, ó. Eita, peguei seu olho. Tenho sede. Tenho sede. Tem que ficar. Sabe o que? Acabou os doces? De certeza que você não quer. Ai, que susto. Ainda bem que é um fantasma. Eu achei que era minha mãe. Vocês estão rindo do quê? Eu! Agora eu vou ter que viver com o fantasma. Crianças indo pedir doces. Tô, seu travessura. Ela tá de bruxinha. Olha o que a tia tem pra você. Balinha. Algodão doce. Biquininho, chocolatinho. Obrigada, obrigada. Mais chocolatinho. Eu indo pedir doces. E esse pano aí na sua cabeça? Eu tô de chapéuzinho. Doce ou travessura? Doce. Não, 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 não. Escuta, não tem nada mais doce aí, não? Açúcar, bem docinho. E traz minha vasilha. Daí quando você perdeu o parafuso, não encontrou mais. Não tem problema nenhum. É só a gente fazer um remendinho. Deixa eu começar medindo sua temperatura. É, esse aqui vai servir. Esse lado. Fica tranquilo, não vai doer nada. Precisa dar uma grampeada aqui, próximo ao cabelo. Agora eu vou só finalizar com esse remendo. Você já pode ir. Perfeito. Vou te mostrar como você tá. Não precisa me agradecer. Se precisar, é só voltar. Conde, não se esconde. Ai, essa foi boa. Ai, que isso, cara. Conde, minha mãe já arrumou o seu quarto. Eu gostar daqui, aqui será meu quarto. No sótão? Eu gosto desse cheirinho. Bom. Ah, então, né, Conde? Não sei se você sabe que esses dias foi o dia das crianças. Eu tenho um presente pra você. O quê? Vou te morder para você se tornar criança eternamente. Que bom presente, não é? É um presente tão bom. Você não quer? Vai começar agora a nossa competição de fantasias de Halloween. Meu Deus. Eu? Caramba, você vai competir, né? Eu nem vim muito a caráter, sabe? Só essa máscara aí que você tá usando? Na verdade, eu não tô de máscara. É minha cara mesmo. Ok. E o nosso prêmio de hoje, como vocês bem sabem, é uma linda cesta de doces. Oi? Uma cesta de doces? Então pode colocar meu nome aí. Peraí que eu já vou subir nesse pau. Eu sabia que ela tava de máscara. Diga logo, Priscilinha, como fazer novas amizades. Primeiro passo pra fazer novas amizades. Você tem que sorrir mais. Não, menos. Quer saber? Vamos pôr isso prática com uma criança. Ok. Vamos. Pense. Ali. Aquele garotinho ali, Conde. Vai lá. Deu um um e um belo sorriso. Olá, garotinho. Priscilinha, não deu muito certo. Eu acho melhor a gente tentar de novo outro dia, né? Ok. Doces ou travessuras? Mas já tá pedindo doce no começo de outubro? Peraí, criança, que eu vou ver se eu tenho alguma coisa pra você. Toma um pouquinho de açúcar. Pede pra sua mãe fazer um caramelo pra você. Fica uma delícia. Ai, não. Peraí. Coloquei muito. Hã? Esse açúcar, velho, pode? Quero não. Então dá licença que eu tenho mais o que fazer. Doce ou travessura. Vem de travessura que depois você vai ver, viu? Te dou uma esquentada, garota. Ai. Comendo doces de Halloween. James. Muito obrigada. Saúde. Alô? Priscilinha? Sim. Sabe que feriado é hoje? Halloween. Adivinha quem tá falando? Vó? Não, não é sua vó. É o mal que se aproxima de você. Adivinha onde eu tô? Mas é fácil. Você tá no telefone. É o quê? Sim, mas... Peraí. Me atrapalhei todo. Garota insuportável. Por que todo mundo me diz isso? Fala, cadê o João? Eu não sei quem é João. Não se faça de besta. Eu não me faço de besta. Eu sou... Ah? Fala, cadê o João logo, Maria? Meu nome não é Maria. Meu nome é Priscilinha. Ah. Então você vai ver o que eu vou preparar pra você. Ai, pelo amor de Deus, não. Você vai ter que comer todos esses doces. Ah, é isso? Manda pra cá. Toma. Toma mais. Me dá mais. Ai, minha nossa, não tem mais não. A sua casa é feita de doce, não é? Eu vou comer a sua casa. Que bonitinha. Que bonitinha. Ai, você veio na minha festinha de relu, hein? Eu tenho uma coisa pra você. Abre a mão. Gostou do meu apetrecho? Quer um marshmallow? Tá muito bom, Zó. Aquele cara ali veio com você? Estranho ele, né? Ele tá bebendo estranho. Ele tá bebendo pra cá. Corre. Ele tá bebendo estranho. Ele tá bebendo estranho. Ele tá bebendo estranho. Ele tá bebendo estranho.